Infelizmente, é muito comum as mulheres registrarem seus filhos somente no seu nome. Seja porque o pai biológico não quer assumir, seja porque não sabem eventualmente quem é esse pai. É direito da criança ter conhecimento da sua origem genética. Em homenagem a esse direito, o Estado de São Paulo tem uma nova lei. É a Lei Estadual 17.894 de 2024. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de mais essa conquista nos direitos das crianças. Muitas crianças, infelizmente, não são registradas com o nome paterno e os motivos são os mais variados possíveis. Seja porque esses homens não querem, como se isso fosse uma escolha, seja porque a mulher tem dúvida com relação à paternidade, dentre outros tantos que podem ocorrer. Fato é que sempre a criança é quem sofre o prejuízo, tanto material quanto moral, quanto afetivo. Uma criança que não tem o nome paterno não pode pedir alimentos e não pode ter o prazer de ter a companhia desse pai na sua criação. Às vezes, o prejuízo psicológico é irreparável nesse caso. Por isso, uma nova lei estadual paulista vem assegurar esse direito. E é sobre isso que nós conversaremos. No dia 9 de abril de 2024, nesse mês, portanto, foi promulgada pelo governador do Estado a Lei nº 17.894, oriunda do Projeto de Lei 12.67 de 2007, da deputada Anne Perugini, do PT, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação dos nascimentos sem identificação paterna à Defensoria Pública. Pela importância do tema, eu farei a leitura da lei, que é composta de apenas dois artigos. Vejamos. Artigo 1º. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Estado ficam obrigados a remeter mensalmente ao núcleo da Defensoria Pública existente em sua circunscrição relação por escrito dos registros de nascimento lavrados em seus cartórios, em que não conste a identificação de paternidade. Parágrafo 1º. A relação deve contar todos os dados informados no ato do registro do nascimento, inclusive o endereço da mãe do recém-nascido, seu número de telefone, caso o possua, e o nome e o endereço do suposto pai, se este tiver sido indicado pela genitora na ocasião da lavratura do registro. Parágrafo 2º. Será informado, na lavratura de tais registros, que as genitoras têm, além do direito da indicação do suposto pai, na forma do disposto no artigo 2º da Lei Federal 8.560, de 29 de dezembro de 92, o direito de propor, em nome da criança, a competente ação de investigação de paternidade, visando a inclusão do nome do pai no registro civil de nascimento. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Foi uma lei excelente, que já está em vigor, entrou em publicação, a publicação ocorreu nesse mês de abril, já está vigorando aqui no estado de São Paulo, e realmente é um aplauso para que a criança tenha o direito à sua origem genética, e assim possa exercer na sua plenitude.